Eu vi aqui um deputado reclamando que a gasolina está baixando, o diesel está baixando, o gás de cozinha está baixando, que horror! Ora, a Petrobras vai falir porque está baixando o preço. Mentira! Sabe quanto a Petrobras vai distribuir, referente a 2022, de dividendos para os seus grandes acionistas, que são em geral banqueiros internacionais? São meu bofim, 215,8 bilhões de reais é o que ela vai distribuir para dividendos. Olha que absurdo, 215 bilhões de reais, pessoal, e ela tem que se manter com todo esse lucro para dividir entre acionistas e sequer fazer investimento na própria Petrobras. O que foi aprovado hoje na Petrobras é que o preço tem que ser justo para o povo. Por que os deputados que estão reclamando do preço do gás não ficam com dó do povo que paga esse preço absurdo, chegou a pagar 130 reais no botijão de gás? Por que eles não ficam indignados com este povo que está devendo e que estava cozinhando com lenha, queimando as mãos, queimando os filhos, enfim, fazendo os maiores sacrifícios para ter uma comidinha porque não podia pagar a conta do gás? Não fico indignado com isso não, fico indignado da Petrobras não passar para os acionistas, digam pelo menos a verdade, 215 bilhões para os banqueiros fazerem festa, se enriquecer cada vez mais, fazer desse país o país da injustiça social, agora reclamando que o gás de cozinha vai diminuir nove reais? Mas, sinceramente, esses deputados não merecem a confiança do povo brasileiro. O que foi feito hoje é uma demonstração de que estava tudo errado no governo Bolsonaro e que a Petrobras pode baixar preço e melhor, pode fazer investimento na própria empresa, que é o que foi delimitado hoje. Então, eu queria parabenizar a Petrobras e o governo do presidente Lula por estas ações hoje que se deram em relação ao fim dessa política de preços internacionais para agradar acionistas, banqueiros e bilionários desse país. Isso não pode continuar. E assim é também na Vale e em todas essas empresas capitalistas que só pensam em dar lucro para os seus grandes acionistas. O povo que se dane acabou, com Lula acabou, Bolsonaro perdeu a eleição e acabou esta mamata.